Música Oi gente, tudo bem com vocês? Olá gente, tudo bem? Eu tô de cameraman Então no vídeo de hoje nós vamos viajar para Londres E eu vou levar vocês com a gente Hoje é uma segunda-feira à noite Nós vamos conseguir curtir mais amanhã, né? Porque já vamos chegar um pouquinho tarde E aí eu vou filmar amanhã como vai ser o nosso dia para vocês Vou deixar os valores para passagem aqui embaixo Que nós pagamos E chegando no hotel eu filmo para vocês Falo o valor também e faço um mini tour, tá bom? Então continue acompanhando a gente Espero muito que vocês gostem desse vídeo Música E para chegar até o aeroporto de Dublin Dessa vez nós usamos a opção mais econômica Que é indo de ônibus circular mesmo O Dublin Bus E ele passa na O'Connell Street É onde a gente pegou Ele é o número 16 E nós pagamos R$ 2,85 a passagem Ele demora um pouquinho mais para chegar Mas vale super a pena E tem espaço para guardar as malas também Bom pessoal, isso daqui é uma área aqui no aeroporto de Dublin Para quem quer esperar o seu voo e descansar um pouco Fica deitada Oi gente Nós chegamos agora aqui no hostel E eu vou fazer um tour aqui rapidinho para vocês Para mostrar um pouquinho como que é, tá bom? Eu vou deixar os valores aqui na descrição Aqui é a porta de entrada Aí do lado já tem um guarda-roupa Pequenininho Já é bagunça minha, né? Aqui já é nossas coisas, né? Tudo bagunçado Aqui tem uma penteadeira Olha com esse espelho E aqui também tem um secador Não sei se funciona São duas camas de solteiro Não tinha cama de casal A cortina ali Amanhã eu mostro a vista lá embaixo para vocês Ali também tem um aquecedor E aqui já é o banheiro Dá para perceber assim que é bem antigo, sabe? Mas pelo preço que a gente pagou Tá ótimo E esse não é um hotel Esse é um hostel, tá? Tem como compartilhar quartos também E aí fica mais barato Ó E esse é o banheiro Aí aqui tem essa banheira E ali mais um espelho E é isso, gente Esse aqui é o quarto que vamos ficar Amanhã, como eu falei para vocês Eu mostro lá embaixo para vocês, tá bom? E todos os valores vão estar na descrição, tá bom? O Lucas desceu lá embaixo agora Para comprar água E aí quando ele subir Eu falo para vocês qual é o valor, tá? Aqui no quarto não tem água Precisa comprar Gente, olha O preço da água que eu falei para vocês Que o Lucas foi comprar É uma libra E cada salgadinho desse aqui também, tá? Vocês conseguem comprar lá na recepção Lá embaixo Oi, gente Bom dia Tá, oi, Nissa Bom dia É, agora são aproximadamente Oito e meia da manhã E nós vamos descer para tomar o café E chegando lá embaixo Eu vou tentar mostrar para vocês Um pouquinho de como é o café aqui, tá bom? Pessoal, e olha a vista da nossa janela Aqui tá 15 graus Aqui tá bem mais quente que Dublin hoje Então acho que vai dar para a gente aproveitar bastante Olha, esse aqui é um dos corredores Aqui o elevador Porque é um hostel Então as coisas aqui são bem mais simples mesmo Aí tem um pãozinho Leite com toddy Aí tem esse queijo aqui E tem alguns cereais ali também Aqui é o almoço que a gente picou Vou deixar o link aqui embaixo para vocês Bacana para passar só uma noite, né, Mar? É, bem bacana Dica para vocês se organizarem A gente sempre faz um caderninho E anota todos os lugares que nós temos que visitar E o tempo de cada um E assim fica mais fácil para ver quantos lugares vai dar para visitar Enfim Como é bonitinho as ruas aqui Ali na frente já tem um daqueles telefones famosos Ai, que gracinha Está um sol muito gostoso, né, Nito? Muito bom Ai, eu estou apaixonada por lombos É aqui já? Tchau 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 Aqui tem uma piscina pública Olha que bacana Também ali atrás, do outro lado Tem tipo um pedalinho, sabe? Nós não vamos andar, né? Porque estamos sem tempo Memorial A filharia real Na primeira guerra mundial Deu a vida deles pelo reino Então é bem legal se visitar Tem até algumas homenagens ali E vale a pena E fica em frente ao arco de uma linha Nós estamos aqui no Green Park agora E seguindo reto A gente vai sair No Palácio de Booker E a gente vai assistir a troca de soldados E a gente vai deixar pra vocês aqui Os dias, horários, tudo certinho, tá? De quando acontece a troca Quando, que horas Beleza? E é isso, acompanha a gente Só porque vai ver a troca da guarda Troca da guarda É muito lindo, gente Isso, porque nem começou Isso, porque nem começou Pessoal, chegamos aqui na baria de Westminster Como vocês podem ver É incrível Tchau 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 Tchau